E nós canta modão, o que que vem aí pra nós, Bino? Nossa senhora, eu vou até largar essa viola aqui que eu não dou conta não. Eu vou ter que ficar em pé pra cantar essa moda que eu choro junto. Bora! Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós dentro de mim Fala que passou, digo que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida E ainda pensando em ti Saiba que te quero Tenho um ouro de saudade Sem você aqui Tenho um ouro de saudade Sem você aqui Gravei essa música E cantar Ed Brito Samuel Que eu gravei com eles É um segmento da música sertaneja de hoje Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Falo que passou, diz que acabou Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Sem você aqui